Boa pessoal, como é que é? Está tudo em ordem? Bem, desde já sejam bem-vindos ao meu canal e acho que como podem ver temos aqui mais um vídeo de raspadinhas. Bem, hoje trouxemos aqui 3 raspadinhas. Hoje trouxemos aqui uma 20 vezes. A seguir trouxemos aqui uma 50 vezes. E por último, trouxemos aqui uma da Feliz Natal. Aqui trouxemos estas 3 raspadinhas. Vamos ver se alguma delas tem prémio. Vamos lá, não temos sorte nenhuma nas raspadinhas, mas pronto. Isto é mesmo assim o jogo. Bem pessoal, vamos começar aqui pela 20 vezes. Vamos ver, estamos aqui a um prémio nesta. Aqui na 0,22. Vamos ver os números da sorte. Ora bem, números da sorte temos o 26. A seguir temos o 14. Aqui nestes números da sorte. Vamos ver. Isto custa mesmo um boi a raspar. Bem, aqui para começar temos o 25 com 10. Era o 26. Depois temos o 28 com 20 mil. A seguir temos o 16 com 5. Depois temos o 11 com 1 mil. Aqui ao lado temos aqui o 22 com 40. Prontos, aqui não tem nada. Aqui por baixo temos o 23 com 50. A seguir temos o 19 com 4. Depois o 18 com 25. O 20 com 5 euros. E para finalizar temos aqui o 21 com 2. Prontos, aqui na 21. Aqui na raspadinha 20 vezes. Esta não tivemos prémio nenhum. Mas aqui há de 50. Vamos ver. Aqui na 0,12. Vamos lá. Vamos ver aqui os números da sorte. Isto tem aqui uma claridade um bocado colhada. Só um momento, pessoal. Acho que assim está melhor. Vamos lá. Vamos ver aqui os números da sorte. Ora bem, números da sorte temos 16, 32, 20, 27 e 35. Vamos ver se temos algum destes números. Bem, aqui temos o 29 com 50. A seguir temos o 17 com 100 mil. Temos o 16. Já está a sair tudo ao lado. Já não vai sair nada. Depois temos o 11 com 500. Não tem nada. A seguir temos o 30 com 5 mil. Também não. A seguir temos aqui um 13 com 500. Também não tem nada. Embaixo temos um 22 com 10. Depois, 28 outra vez com 10. A seguir temos um 14 com 100. Depois temos aqui 36 com 100 também. Temos o 35. Nada. A seguir temos aqui o 26 com 100 mil. Temos o 27. Depois, na última coluna, temos o 31 com 1 mil. Temos o 32. A seguir o 37 com 30. Não tem nada. Depois o 38 com 50. Também não. A seguir temos aqui um 23 com 30. Também não tem nada. E por último, temos aqui o 33 com 25. Temos o 32. Pessoal, esta 50 vezes também não temos nada. Bem, só nos resta aqui esta do Feliz Natal. Acho que, ao que tudo indica, achávamos de ter mais um vídeo sem prémios. Mas pronto. Isto é mesmo assim. Vamos lá, então. Vamos aqui já jogar nesta primeira. Temos que encontrar aqui 5 pinheiros no mínimo. Para termos um prémio de 5 euros. E depois assim consecutivamente. Se tivermos 6 pinheiros, temos 10 euros. 7, 15. E assim por aí afora. Até se tivéssemos os 15 pinheiros aqui nestes 24 números, teríamos um prémio de 100 mil euros. Que é impossível para mim. Vamos lá, então. Aqui no 1. Aqui no 1 temos uma meia. No 2 temos uma rena. Aqui no 3 temos aqui um pinheiro. No 4 temos uma pinha. No 5 boneco de neve. No 6 temos um aço. No 7 temos um pinheiro. No 8 temos aqui uma vela. No 9 temos uma bengala. Aqui no 10 temos um sino. No 11 uma pá. No 12 temos uma bola. No 13 uma lareira. No 14 temos um patinho. No 15 temos uma prenda. No 16 temos um boneco de neve. No 17 temos um aço. Depois aqui no 18 temos um pinheiro. Pinheiros temos um... Onde é que está o outro? Está aqui. 1, 2... Ah, está ali. Temos 3 pinheiros. Vamos encontrar aqui mais 2. Para ter 5 euros ou menos. No 19 temos uma lareira. No 20 uma vela. No 21 temos um pinheiro. Só vou dar mais um. No 22 temos um patinho. No 23 temos um floco de neve. E no 24 temos um gorro. Sempre 4 pinheiros. Pronto. Está bem. Vamos aqui ao jogo 2. Temos que encontrar aqui 3 quantias iguais. Vamos ver. Aqui temos 5 euros. Depois temos outra vez 5. Depois temos 15. Por baixo temos 15 outra vez. Depois temos 50. E para acabar temos 5. Olha, tem prémio. Vá lá. Prontos. Vem pessoal. Ali nas 3 quantias. Aqui assim. Aqui no lado esquerdo temos aqui 3 quantias com 5 euros. Prontos. Aqui já tem 5. Ainda temos aqui mais um jogo 3. Vamos ver. Vamos ter aqui este símbolo que é um coração. Agora aqui nestes 5 presentes. Vamos ver se encontramos lá um coração. Ora bem. Aqui no 1. No presente 1 temos um cartão com 50. Depois temos um urso com 10 mil. Embaixo temos uma lâmpada com 5. Depois temos uma coroa com 100 mil. E por último. Temos um anjo com 25. Isto os prémios quando saem é sempre os prémios. Os prémios mínimos. Mas pronto. Sempre conseguimos tirar 5 euros aqui nesta raspadinha. Que não é mal. Pronto pessoal. Está aqui. Temos aqui 3 quantias iguais 5 euros. Pronto. Esta teve prémio. A de 50 vezes e a de 20 não conseguimos ter prémio nenhum. Fica para uma próxima. Depois gastámos aqui 5, 10, 12 euros. Ainda conseguimos recuperar 5. Ficamos com prejuízo 7. Pronto pessoal. Está feito mais uma vida de raspadinha. Espero que gostem. Se puderem comentem. Subscrevam. Deixem o vosso like no canal. Pronto. E é isso pessoal. Desde já. Quero já um grande abraço. Um resto de uma boa semana. Que amanhã já é sexta-feira. Tudo bom para vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Fiquem bem.